Ibovespa segue batendo recordes em oitavo pregão seguido de alta. Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um fechamento de mercado desta segunda-feira. Eu sou Rodrigo Yamamonta, analista de ações aqui da Levante, trazendo os principais acontecimentos do dia aqui no fechamento. Bom, de notícias internacionais, movimentações de mercado, sem grandes novidades, mercado ainda esperando por alguma grande notícia ou algum dado relevante de mercado, que inclusive em breve vai sair o CPI, que é o dado de inflação norte-americano. Porém, hoje sem grandes movimentações, com a Nasdaq subindo um pouco menos de 0,5% e a S&P e Dow Jones com uma leve queda de menos de 0,2%. No campo das principais commodities, o petróleo Brent fechou em leve queda, mas ainda mantendo o patamar dos US$ 71, agora com uma notícia de que pode estar andando a movimentação em relação ao acordo nuclear dos Estados Unidos com o Irã novamente. Que é assim o Irã, os dois países entrando novamente nesse acordo que já vinha sendo feito e foi cortado no governo Trump, o Irã poderá produzir mais petróleo e também exportar para vários outros países, dando uma sobre oferta ou uma oferta um pouco maior nessa retomada econômica do mundo, podendo pressionar um pouco as cotações do petróleo para baixo. E no minério de ferro saiu os dados de importação da China, levemente menor do que esperado pelo mercado, e isso derrubou um pouco as cotações de minério de ferro, mas ainda sustentando os patamares acima dos US$ 200 por tonelada. Já aqui no Brasil, Ibovespa seguiu em campo positivo, com o mercado ainda esperando uma expectativa melhor, de retomada econômica um pouco mais forte. Agora que tem o calendário de vacinação já completa em São Paulo, os casos ainda não estão voltando de uma forma tão alarmante, e também em Brasília as coisas parecem que estão andando melhor. Então, o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou em leve alta de 0,5%, puxado pelas principais ações ligadas à retomada econômica, sobretudo o destaque positivo fica para as ações da Azul. Já puxando um pouco o Ibovespa para baixo, tem as ações das principais commodities, Petrobras caindo, PetroRio caindo um pouco mais de 3% no dia. Além disso, o CSN e as siderúrgicas também na mesma toada de queda de cotações de minério de ferro na China. E CSN em especial, a ganhadora da nossa enquete, também tem uma notícia adicional que pode ter gerado um movimento um pouco maior de queda, com as ações fechando um pouco abaixo dos 3% de queda. Então, a Justiça de Minas Gerais emitiu uma liminar, falando que a CSN precisa intervir na barragem da mina de Fernandinho, que encontra-se em nível de emergência, para que evite um possível rompimento e mais um desastre ambiental no Estado. A CSN falou que já está em processo de descaracterização da mina, que foram interrompidas, na verdade, por intervenção da Agência Nacional de Mineração, a ANM, mas que já está com todos os protocolos e processos de descaracterização e de melhoria da segurança da barragem por lá, sem apresentar grandes riscos. E de outros destaques no dia, tivemos as ações de Energiza, começando a temporada de revisão das principais bancos que cobrem as ações brasileiras. Então, a Energiza subindo 4% no dia. E no campo negativo, tivemos as ações do Banco Inter, caindo um pouco mais de 3% também, com o mercado à espera do follow-on, da conclusão da oferta subsequente de ações, que foi precificada abaixo do preço de mercado que está sendo negociada hoje. Então, esses foram os destaques do dia. Continuem nos acompanhando todos os dias aqui no canal da Levante, no Morning Call e no fechamento de mercado. Por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.